A Máquina A Máquina O Cáreco Né, o Cáreco Os dois é uma subida técnica, pá Isso é uma subida técnica E aí, a mão não, quer? A mão É só corta A mão é punheta Aqui não é corte Tu me filmaste? Estou ali aqui para o lado. Até parece mal que está lá no ar. Parece mal Marcos, mas se tirar fotografia. Oi, pois? Este gajo faz qualquer coisa para tentar aparecer a fotografia. É que era. E aqui outro. O que ele diz para essa fotografia não aparecer? Também. Ganha aqui amanhã. É por causa desta vegetação mais... Não dá, não dá. Tinha que ser com pneus de downhill. Não, tinha que ser com lagartas. Isto é uma subida muito técnica. Olha, olha, olha. Que força, quase. São novos, são novos pneus. Por menos ainda tenho a goma. Não dá, não dá. Ó João Paulo. Olha a minha subida técnica. Olha o teu filho em cima dela e tu a andar com ela na mão. Que vergonha. Pois é, pois é. É os da frente, é. É os da frente, é. Olha, ele até teve que descer, olha. Só para ser solidário com o pai, olha. Eu compreendo. Desceste para ser solidário com o teu pai. Também tem razão. Ó Gabi, anda lá que eles aqui estão todos à mão. Vai tudo à mão aqui. Isto é uma subida extremamente técnica. É muito difícil esta subida. É de moto, está aqui um colega a dizer que isto é só de lagartas. É de moto era fugido, quanto mais bicicleta. Ainda não há bicicletas com lagartas? Ainda não há bicicletas com lagartas? Hã? Não, isto é só para provar. Que toda a gente andou com ele à mão. Conta é na mesma. É. Para não haver aí uns artistas e dizer Ah não, foi tudo. Aquilo foi muito fácil e tal. Só para depois não haver aí artistas e dizer que isto é muito fácil o percurso. Isto de maracupa. Mas veio logo a mão. E enfim. Ouvi para lá nelas. Oh Nibyr, vai lá Nibyr, anda lá. Não? Na transição da sensação da trance, mas não tem direito a diaire. Como podem passa a pintura daqui? Não temos 3, tranquilas neat occasions. Num trabalho por mim também estaió.